Música Bom dia a todos, gostaria antes de agradecer a Deus por esse momento tão especial em nossas vidas Quero cumprimentar a mesa diretiva, a pessoa da magnífica reitora, a professora doutora Isabel Auler Excelentíssimo coordenador do curso, representado pela professora Ivete Muniz Excelentíssimo professor Giovanni Sandoval, para a linf da turma Excelentíssimo doutor Fernando Machado, patroa da turma Excelentíssima professora mestre Fabiana Fagundes, madrinha da turma Demais professores, mestres aqui presentes Cumprimento aos pais, familiares, cônjuges, amigos E especialmente aos meus queridos formandos, agora meus novos colegas Tenho permissão Então, no 1, 2, 3 Tá maluco? Respeita o rosto Patente alta da aula de oito Tá maluco? Respeita o rosto Patente alta da aula de Gode Grosso Emoções à parte, já peço desculpas por algum eventual caguejo, algum eventual desleixo com a leitura Porque eu estou realmente muito emocionado É um momento especial Para mim e para minha família, né, de hoje? O momento da formatura é, sem dúvida, um momento de emoções diversas Felicidade, entusiasmo, euforia, esperança, sensação de dever cumprido e outras grandes expectativas Mas é também momento de reflexões íntimas, intransferíveis Na qual avaliamos nossas decisões, nossas trajetórias, nossas relações interpessoais E, por que não, com nós mesmos O momento da formatura é peculiar, único Pois é, ao mesmo tempo, momento de chegada e partida Me lembro como se fosse hoje Primeira solenidade de formatura que pude participar Era ainda muito jovem Quando tinha apenas 12 anos Na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais Era uma formatura de engenharia Não entendia, pelo menos naquela época Por que as pessoas se emocionavam tanto Era apenas uma formatura pra mim O tempo foi passando Meu coração adolescente começou a sonhar cada vez mais alto E, como contraponto aos meus devaneiros de adolescente Passei a perceber o quanto é difícil chegar Com louvor ao momento da tão sonhada formatura Acho que é nesse momento que a medicina começa a ocupar Um lugar especial no coração do ser humano Dizem que, quanto maior o esforço, maior será a vitória O vestibular para o curso de medicina Especialmente nas universidades públicas É, antes de mais nada, uma guerra Travada por centenas de milhares de jovens sonhadores Com esforço, abnegação Prejuízos irreparáveis aos anos de juventudes Que deixaram de ser vividos Mas nessa guerra Pouquíssimos são os vitoriosos Aos entendedores P menor do que 0,00001 E cá estamos nós hoje Vem então o curso de medicina Mais uma vez somos chamados a empenhar Quase que sem limites O nosso bem mais precioso O tempo O curso de medicina Como muito bem sabem É, de fato, um curso de tempo integral Não apenas pelo fato de um aluno de medicina Passar grande parte do seu tempo em sala de aula Bibliotecas, campos de estágios, hospitais, ambulatórios Unidades de saúde Ou mesmo em suas casas Onde o estudante dedica grande parte da sua vida Virando noites de estudos Mas também, e principalmente Por viver, vestir e respirar medicina Mesmo nos churrascos Nas conversas entre amigos Em momentos de descontração Que joguem a primeira pedra Aquele que numa festa de confraternização Não tenha passado 90% do tempo Falando sobre medicina Sobre matérias Provas, monitorias Cirurgias que acompanharam Sobre professores Principalmente sobre aqueles Que diziam ser para si mesmos Quero ser assim Isto sim, pode ser chamado De formação em tempo integral Faço esse preâmbulo com um propósito Com muito respeito A todas as áreas do conhecimento A medicina se difere de todas as outras A medicina bem feita Ou mal feita Traz resultados imediatos Em questão de segundos Decisões bem tomadas Ou mal tomadas Podem fazer toda a diferença No momento em que absolutamente nada Nada pode ser mais importante Do que a vida Talvez seja esse o motivo Pela qual a medicina Me tanto encanta Roubando parte da ideia Do professor doutor Leonardo Baldassar Que queria ser astronauta Em discurso com o paramilho Da turma 5 Na qual meu irmão Professor Delcides Neto Orgulhosamente emprestou o nome A esta turma Quando eu ainda era muito criança Sonhava em ser um super-herói Me lembro de ir para a casa de amigos Para assistir a televisão Aos seriados de X-Pack Tremem Ultra 7 Esquadrão Resgate Enfim Como era bom me imaginar Salvando a humanidade Dos perigos Que assolavam a galáxia Naquela época Não foi fácil descobrir Que depois E depois Ter que aceitar Que aqueles superpoderes Simplesmente não existiam O tempo passa Meus amigos Apesar do esforço De tantas pessoas Olhando para trás Esse caminho que percorreram Parece interpassar Um obscar de olhos E isso aconteceu E se isso aconteceu Eu lhe digo Isso se chama paixão Que aqui é o caso É dedicado à medicina Pois esquecemos o sofrimento Os dias de lutas As dificuldades A paixão nos cega Aos defeitos Aos pontos negativos Só enxergamos as qualidades Aos pontos positivos Enfim Estamos aqui Hoje e agora Lembram que eu falei Agora há pouco Sobre o momento De chegada e partida Vamos então Ao sermos médicos Sermos médicos No Brasil Não é uma tarefa fácil Pelo menos Não para aqueles Que querem ser Bons médicos Nos últimos anos Assistimos A uma verdadeira Desconstrução Por parte De políticos E gestores De boa parte Da medicina Fora a questão Política partidária Que nesse momento Não quero nem Passar por perto Quero passar Que o que vimos Nos últimos anos Foi a criação Irresponsável De cursos de medicina Principalmente Em instituições De ensino superior Privadas Que não tem condição Sequer de formarem Médicos De forma adequada Aumentar números De médicos Sem assegurar Condições adequadas De aprendizagem E até mesmo Em alguns casos Sem constatar As verdadeiras vocações Com as quais A medicina feita Parece que É muito mais Uma atitude Eleitoreira De curtíssimo prazo Para falsamente Agradar Uma população Que sofre Como nunca antes Na história Desse país As mazelas Da má gestão Da incompetência Da corrupção E pior Do conformismo De uma população Quebrada e sofrida Esta última condição Da qual quase Digo quase Todos os políticos E gestores brasileiros Contam Para que façam Suas traquinagens Durante a luz do dia Mais uma vez Chama a atenção A minha fala Sobre O quão maior Desafio Maior Será o feito Não deixe Embosta A medicina Se apequenar Nunca Mesmo diante Das dificuldades Impostas Pelo sistema No dia a dia Durante séculos A medicina Foi centrada Na doença Hoje Com a medicina Centrada No indivíduo É também Nossa responsabilidade Se envolver Em todos os aspectos Que se relacionem Com a saúde Não se curvem Diante da negativa Do poder público Em prestar condições Adequadas Para atender A nossa população Principalmente Aqueles que mais Precisam Se envolvam Convido a vocês A irem além Do atendimento Médico Claro Certifiquem-se De se atenderem Com amor Com afeto Com paciência E cuidado Com aqueles Que por vocês Passarem Durante suas vidas Profissionais O façam Da melhor forma Possível Mas não se esqueçam Cobrem incansavelmente Políticas de apoio Políticas de otimização De gastos De custos E de investimentos Organizações Logísticas Essa também É uma competência Do bom médico Quando eu era aluno De medicina Conheci um neurocirurgião De São Paulo Que dizia que Era casado com a medicina E tinha como amante A sua esposa Achava essa afirmação Engraçada Mas aos poucos Comecei a perceber Que para ser um bom médico Há necessidade sim De envolvimento Além da questão Fulgais A boa medicina Exige além da formação De excelência Que vocês tiveram Uma busca constante Pelo conhecimento Como citado no livro Sonhos, saudades e recordações Não é o diploma de médico Mas sim a qualidade humana O decisivo A mesma mão Que deve afagar O paciente e seus familiares Nos momentos de maior dor Deve ser a mesma Que busca continuamente Vencendo o cansaço O conhecimento Rodem pelo mundo Conheçam outros serviços Outras formas de medicina A boa prática médica Exige uma constante melhoria Dos serviços prestados E nesse contexto Por que não conhecer Outras realidades Outras técnicas Outras formas De gerenciar recursos E consequentemente Melhorarmos a medicina Que praticamos Por fim Peço que gerenciem Meus filhos A melhor forma possível O tempo de vocês Construam uma nova família Sem, no entanto Descuidar Da que já tens Sejam disponíveis Aos que amamos De preferência Sem ou com o menor Prejuízo possível A medicina Que praticarem O sucesso financeiro Individual Acontecerá de acordo Com uma série De variáveis Mas lembrem-se Essa não é E nem é O objetivo Mais importante Nem muito menos Precisa ser o primeiro Nem o único Sucesso Na vida de vocês A felicidade está No equilíbrio Que por sua vez Sedimenta-se Como colocamos Em nossas vidas As nossas prioridades Ontem Sentado ali Naquele canto Nos momentos De grande emoção Minha querida esposa A quem muito amo E admiro E respeito Proferiu a seguinte frase Ipsis litris Bichinho Você imaginava Uma coisa dessas Quando viemos Pro Tocantins Temos muito Que agradecer A Deus Fazemos o que amamos Temos uma linda família Obrigado Senhor Levantei um pouco Levantei um pouco Os meus olhos Já marejados E vi que ao lado Do meu filho João Guilherme Estava meu irmão neto Tenho orgulho enorme Peço perdão Aos demais alunos Que amo muito Mas tenho orgulho enorme De dar nome A melhor turma Que a Universidade Federal Do Tocantins Já teve no curso De medicina Turma 1 Mas a minha maior felicidade É ter a honra De dividir a homenagem Que recebi Com meu armado irmão E com a minha amada esposa Obrigado turma 8 Ou turma bigode grosso Ou aluno do professor Ou ainda professor Turma professor Antônio Fagundes Da Costa Júnior Por me fazerem lembrar Que apesar de não termos Superpoderes Temos sim E podemos ser super heróis Com aquilo que escolhemos Fazer de melhor E amamos fazer Muito obrigado Que Deus cuidem de vocês Amor e salve Amor e salve E o que Uncle